A solenidade para conhecer o servidor padrão 2023 aconteceu nesta terça-feira no Palace Hotel. O evento é em homenagem ao dia do servidor público comemorado em 28 de outubro. Esse concurso nós realizamos todo ano, que é a entrega do prêmio do servidor padrão. Então nós temos 18 secretarias e cada secretaria tem um representante. Para nós é super importante a valorização, o reconhecimento do trabalho de cada servidor em suas respectivas secretarias. Gostaríamos, claro, de poder estar homenageando todos os nossos servidores. Mas por um processo democrático, eles são escolhidos pelos próprios colegas. E depois é feito um dossiê, um currículo, nomeado uma comissão externa, onde ali é escolhido o servidor, o representante da prefeitura neste ano de 2023. Na votação interna são levados em consideração itens como profissionalismo, competência e comprometimento. Para a escolha do servidor padrão, a prefeitura nomeia uma comissão para analisar os currículos. É uma honra para todos, acho que é um desejo de todo servidor ganhar esse prêmio. Cada um na sua secretaria é uma eleição direta que acontece, então é eleito pelos próprios colegas de trabalho. E depois concorre, os ganhadores concorrem ao servidor geral, porque este ano foi o Robson, da Secretaria de Saúde. Então, com certeza, é um momento muito esperado. Eu mesmo, eu tinha um desejo sempre de poder estar participando, quem sabe ganhar o prêmio, e ganhei em 2015 esse prêmio. Então, eu tenho certeza, e eu sei a honra que cada um está de estar aqui hoje, de ter recebido esse prêmio. É um reconhecimento muito bom. Robson Rodrigues é agente de endemias na Secretaria de Saúde, e foi o vencedor do Servidor Padrão 2023. Fiquei surpreso na hora que vi ali, que fui escolhido como servidor padrão. Então, nossa, é um motivo de felicidade, de representar toda a Secretaria de Saúde, agora a prefeitura inteira. Então, fico feliz, principalmente nós, agentes de endemias, que a gente está na linha de frente, lidando com a população, indo casa a casa, lidando com os problemas da população. Então, é uma satisfação muito grande. E me sinto honrado também em estar representando toda essa categoria, todos os servidores da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. Então, estou muito feliz. Vencedor do prêmio em 2015 e há quase 30 anos na Prefeitura de Poços de Caldas, o prefeito Sérgio Azevedo foi homenageado desta edição. Estou honrado em 2015, eu falei para o pessoal que está recebendo o prêmio hoje, que eu estava sentado ali, recebendo o prêmio como funcionário da Secretaria de Obras. E agora, no próximo dia 10 de janeiro, eu vou estar completando 30 anos de prefeitura. E acabei recebendo essa homenagem que eu não esperava. Aliás, ontem eu ainda perguntei para a Annalise sobre o evento de hoje, estava tudo organizado, tudo certinho, e perguntei quem que ia ser o homenageado. Aí ela falou que não ia homenagear ninguém não, que não deu tempo e tal. Eu falei, ah, tá bom, acreditei, né? E aí cheguei aqui hoje, homenageado fui eu. Então, fiquei muito feliz, porque eu tenho muito orgulho de ser servidor público. Falo com muita, sim, orgulho mesmo, de falar esse trabalho que a gente consegue executar e agora tenho a honra de poder fazê-lo como prefeito. Obrigado. 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 Obrigado.